Olá amigos e amigas, uma boa tarde pra vocês, uma boa tarde, uma segunda-feira abençoada por Deus Tamo vindo aqui hoje com mais um videozinho pra vocês aqui, hoje eu vou estar mostrando alguns pintinhos que nasceram ali Que é o que eu vou estar fazendo hoje pra vocês, mostrando pra vocês ali E o nosso vídeo daqui pra frente agora vai começar a ser mais curto Pra que o tempo de vocês que estão mais apurados no trabalho, possa ter um tempinho pra nossos vídeos Então daí isso vai dificultar menos pros meus inscritos e minhas inscritas aí, tá pessoal? Então hoje eu tô mostrando alguns pintinhos que nasceram ali e algumas coisas a mais Então quem já não é inscrito no nosso canal, aqui do Coisidade Animal, que venha se inscrever, que venha curtir nosso canal Que venha dar aquele apoio e ativar o sininho pra cada vídeo que nós fazemos estar notificado disso Pra meus amigos, e Deus já agradecendo a Deus por cada um de vocês por estar nos acompanhando e nos seguindo em frente Eu conto com vocês, é que venham se inscrever, que venham curtir, pra que o YouTube venha perceber que o nosso conteúdo é bom aqui Estamos sempre aqui pra poder ajudar vocês, tá pessoal? Então é isso aí, e bora pro vídeo então Aqui como você já sabe, meus amigos aqui, é uns combatentes, tá? Os combatentes aqui de 70 dias estão agora, de 60 a 65 dias aliás Aqui tá os combatentes, tá? Aqui mais alguns combatentes, irmão daqueles ali Tá meus amigos, pra quem não sabe da raça combatente, aqui os combatentes chamam Tá, uma raça muito boa, então aqui estão eles aqui Aqui meus amigos, vocês aqui nasceram ontem, tá? Nasceram ontem ali, que vocês podem ver ali Tem uns bem pequenininhos ali, pra levantar a mão aqui pra vocês verem aqui Então lá tem um tupete branco lá, que vai ser um polonês Tá aqui uns nagasaki, uns polonês um pouco maior, tá pessoal? Vocês podem ver aqui, ó, os pirocota ali Os nagasakizinhos, cedrezinho aqui misturado Aqui tem mais alguns, vocês podem ver aqui, ó Tem uns três palhacinhos ali, e uns caipirinhos aqui, ó Tá? Vocês podem ver ali Mais uns comilão aqui, como vocês podem ver Tá? E assim Aqui estão Vai, vai Aqui eu tenho aqui da raça chama, que tem um combatente aqui, tá pessoal? Combatente, aqui tem um caipira E tem alguns normal aqui também, aqui Outra raça Vou misturar, tá? Essa aqui eu vou ter que misturar no ponto desse aqui Mas eu sei cada um deles aqui, tá? Conheço cada um deles com aqui Então hoje, o pai já tá mostrando a creche do papai aqui Então meus amigos, hoje o videozinho foi esse aí Bem rapidinho pra vocês aí, tá? Pra não apurar muito quem tá corrido com a vida corrida Final de ano, sabe que a vida a gente já é corrida E ainda mais perto do final de ano Aquele forte abraço Um grande abraço Que Deus proteja cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus no Senhor quiser